Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta, toma essa filha da puta, pirocada de marginal Já é? Com Danilo e o beat é assim, pouco papo e muita putaria nos beat envolvente Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta, toma essa filha da puta, pirocada de marginal Então preste atenção, mas então preste atenção, hoje ela se rebela, ela vai fazer o cozinho de xereca Ela vai fazer, olha como pode essa piranha, mas ela vai fazer o cozinho de xereca Vai, vai fazer, hoje eu boto nessa sem vergonha, mas então preste atenção, hoje ela se rebela Ela vai fazer o cozinho de xereca, ela vai fazer, olha como pode essa piranha Mas ela vai fazer o cozinho de xereca, vai, vai fazer, caralho Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta, toma essa filha da puta, pirocada de marginal Já é? Com Danilo e o beat é assim, pouco papo e muita putaria nos beat envolvente Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta, toma essa filha da puta, pirocada de marginal Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta, toma essa filha da puta, pirocada de marginal Então preste atenção, mas então preste atenção, hoje ela se rebela, ela vai fazer o cozinho de xereca Olha como pode essa piranha, ela vai fazer o cozinho de xereca, vai, vai fazer, hoje eu boto nessa sem vergonha, mas então preste atenção, hoje ela se rebela Ela vai fazer o cozinho de xereca, ela vai fazer o cozinho de xereca, ela vai fazer, olha como pode essa piranha Socorro pra gostosa, agita, porque essa é mais uma exclusiva do meu mano Danilo e o beat, aceita, tá? Marcha nos fluxos, sobe xaria